Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a cidade de Ubatuba, né, nesse dia 21 do 6, nessa sexta-feira, falando sobre a cidade de Ubatuba, até pra quem não assistiu o vídeo de hoje mais cedo sobre a cidade de Santos, eu convido pra vocês assistirem depois, ficou muito legal, dando uma opinião aí sobre a cidade de Santos e os melhores bairros, né, de Santos, alguns imóveis, alguns preços de aluguéis aí atualizados da cidade de Santos, mas agora a gente vai falar sobre Ubatuba e também, do mesmo jeito, né, falando um pouco dos melhores bairros de Ubatuba e também dos preços dos aluguéis dos últimos dias, né, a cidade de Ubatuba é uma cidade muito boa, ela é diferente de Santos, pra quem não conhece as regiões, a região, né, da Baixada Santista, do litoral norte, é uma região muito bonita, tem lugares super legais, mas Santos e Ubatuba tem uma diferença muito grande, né, primeiramente Ubatuba é uma cidade bem menor, né, tem cerca de 100 mil habitantes, Santos tem quase meio milhão, então é cinco vezes maior que Ubatuba, vamos dizer aí, a grosso modo, né, falando, em relação a habitantes, e Santos tem a área portuária que chama muita atenção, Ubatuba já é uma cidade muito voltada ao turismo, né, ainda é muito forte no turismo, muita gente ainda fala do comércio e tudo mais de Ubatuba, que é muito forte, é muito bom, mas o turismo ainda chama completamente a atenção da cidade, pra quem quer morar em Ubatuba, tem que ficar ciente que é uma cidade muito voltada ao turismo, então quem trabalha em hotéis, pousadas, né, tem uma vantagem muito grande, porque ela é a área que chama atenção mesmo, onde paga um pouco melhor, onde tem oportunidades melhores aí, Ubatuba faz bem divisa já com o Rio de Janeiro, né, é uma cidade de São Paulo, mas já faz divisa com o Paraty, que é uma cidade do Rio de Janeiro, e Ubatuba é uma cidade lindíssima, né, praias maravilhosas, pra quem assiste aí o vídeo no meu canal, né, muita gente é do interior, eu sou natural de Santos, mas morei muito tempo aí em Araxá, Uberaba, Uberlândia, Franca, Ribeirão Preto e Balneário Camboriú e por aí vai, então de tudo que eu já vivenciei assim, Ubatuba tem as melhores praias, né, praias lindíssimas, tanto Ubatuba quanto Ilhabela também, é lugares muito bonitos, que vale super a pena, mas nem sempre talvez pra você seja a melhor opção morar em Ubatuba, porque a cidade ela é bem menor, ela tem um ritmo muito mais lento do que Santos, do que Ribeirão Preto, por exemplo, né, mas vou passar pra vocês aí um pouco da opinião, né, da minha opinião sobre a cidade de Ubatuba e também alguns preços dos imóveis, né, eu peguei três imóveis pra vocês terem uma noção, né, os imóveis de Ubatuba são caros, é bem parecido com o Santos, são imóveis muito caros, né, por exemplo, eu peguei o preço de um apartamento no centro de Ubatuba mesmo, um lugar top de linha, R$ 3,800, né, aluguel bem caro mesmo aí, de um apartamento de dois quartos na área central, apartamento top de linha, super novo, R$ 3.800, bem caro, uma casa de quatro quartos, ela tá ali, não consta o bairro, não sei, bem provável que seja um bairro mais afastado, né, porque uma casa de quatro quartos em Ubatuba seria caríssimo, e essa casa tá R$ 3.600, eu achei até o preço dela interessante, pelo tamanho que ela tem, uma casa super bonita, com uma mobília, então até achei meio estranho aí, tomara que não seja golpe, pelo amor de Deus, né, porque isso aqui eu tô pegando na internet, esses preços e algumas imobiliárias também, vai saber, né, eu tô achando muito barato uma casa de quatro quartos por R$ 3.600, não consta o bairro, às vezes pode ser no bairro mais afastado, tipo um Ipiranguinha, né, aí já um pouquinho mais afastado, talvez pode ser que seja no Ipiranguinha, e uma casa de dois quartos no bairro Perequiaçu, R$ 1.900, também achei até esse imóvel com preço interessante, eu não sei se esse imóvel do Perequiaçu é tão atualizado assim, pelo que consta ali é sim, é dos últimos dias, né, mas o preço tá bem interessante, porque o Perequiaçu, como outros bairros aí de Ubatuba, são muito bons, né, o próprio centro, o Itaguá, o Barre Estufa, a Praia Grande, Toninhas, Tenório, são regiões muito legais aí de Ubatuba, né, da região central, mas tem aí os bairros do lado sul, do lado norte, né, lá do norte tem aí Itamambuca, Itamambuca, tem vários bairros super legais aí próximo da Praia Vermelha do Norte, da região do Estaleiro, e da região sul aí tem bairros bem legais também, principalmente a região do Maranduba, né, que eu acho super bonito. Então Ubatuba é uma região muito bonita, muito legal mesmo pra você morar, tem muito verde, muita natureza, pra quem gosta de natureza que nem eu vai ficar deslumbrado, né, tanto Ubatuba, quanto São Sebastião, quanto Caraguá, quanto Ilhabela, né, Ilhabela é lindíssimo, tive a oportunidade aí de ficar um período em Ilhabela, é muito bonito também, eu até vou fazer um vídeo aí falando sobre Ilhabela, sobre os preços atualizados aí dos imóveis na cidade de Ilhabela, pra quem quer morar de forma anual, né, porque essa região é uma região muito, tem muitos imóveis assim de nível, é, é, pra quem quer alugar temporada, alguns dias, né, um final de semana, por exemplo, então é uma região muito de veraneio ainda, apesar de tudo, né, de ter aí muitos moradores, né, por exemplo, Ubatuba é uma cidade com 100 mil habitantes, mas ainda tem muita gente de São Paulo e região que frequenta Ubatuba, passa uns dias e vai embora, aí é aonde que o dono dos imóveis prefere alugar os imóveis dessa forma, né, pagando ali, alugando pra um pessoal durante o final de semana, né, o valor acaba sendo até melhor do que o mensal, então muita gente tem essa estratégia, é por isso que às vezes é um pouco difícil alugar imóvel em Ubatuba, ou você aluga num bairro muito afastado, ou você acaba tendo que pagar muito caro, nesse caso aí do apartamento do centro, né, eu acho bem caro, é um apartamento de dois quartos a 3.800 reais, é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade um pouco parada, ela não é tão movimentada que nem Santos, pra trabalho, então deixa um pouco a desejar em alguns tipos de trabalho, pra quem é formado aí em algumas áreas voltadas a porto, ou até administrativos mesmo, não tem tantos trabalhos que nem Santos e região tem, mas, tratando-se de belezas naturais, Ubatuba é bem mais bonito que Santos, na minha opinião, né, conheço muito bem Ubatuba, já fui pra Ubatuba trocentas mil vezes, né, sempre que é possível, já tive várias amizades, já fiquei bons dias em Ubatuba, Ubatuba é um lugar maravilhoso, mas a cidade ela é muito mais parada, né, do que a cidade de Santos, por exemplo, que tem assim um movimento, né, no mercado de trabalho muito maior, Ubatuba é um lugar bem interessante, pra quem quer trabalhar nessa área de restaurantes, bares, hotelaria, é excelente, tem muito emprego, quem é formado nisso também vai ter muita oportunidade de trabalho, porque é uma região muito boa, sempre muito movimentada, tem bastante gente, né, é muito movimento, é gente de tudo que é lugar, querendo conhecer a região Ilhabela mesmo, eu fiquei um tempo, eu vi a gente de tudo que é lugar aí do mundo, né, gente de origem aqui da América do Sul, alguns ingleses, alguns americanos, alguns australianos, assim, né, então é um lugar muito movimentado, muita gente de tudo que é lugar, e essa área de hotelaria, área de restaurante, de turismo, né, é importantíssimo saber falar o inglês, né, acaba sendo um grande diferencial, se a pessoa tem esse inglês de um nível muito bom, acaba tendo muita oportunidade nessa cidade, porque os hotéis, né, até carecem um pouquinho dessas vagas de pessoas que são, aí, bilingües, né, ou até poliglota, sabe falar um espanhol muito bem também, então é super importante, se a pessoa tiver esse preparo, né, igual falo sempre no canal, o estudo acaba sendo muito importante, não adianta morar num lugar interessante, mas também não tiver uma escolaridade, não tiver um curso, não tiver uma profissão bacana, porque senão você vai passar dificuldade em qualquer lugar, então a faculdade, ou um curso, ou qualquer especialização, acaba sendo super importante aí na sua vida, mas Ubatuba é sim uma cidade bem bacana, é uma cidade muito boa, eu gosto bastante, eu confesso que ela é bem mais parada do que Santos, né, eu acho os alugueres de Ubatuba bem caros em relação a outros lugares aí que eu já morei, né, para quem não me conhece, sou natural de Santos, né, já morei em vários lugares, já morei no interior de Minas Gerais, já morei no interior de São Paulo, já morei em Santa Catarina, e o interior é bem mais barato, hoje um apartamento de dois quartos aí em Ribeirão Preto, você vai pagar na faixa de, no máximo, no máximo, uns R$ 1.800 a R$ 2.000 numa área boa, já em Ubatuba você vai pagar quase R$ 4,00, então é quase o dobro do preço de Ribeirão Preto, então a praia acaba, sim, encarecendo bastante aí o preço do aluguel, mas a praia é um grande diferencial, é muito gostoso morar numa cidade de praia, né, a praia, aquele visual, todo esse visual que você tem para fazer sua caminhada, correr, poder tomar o banho de mar, isso aí também não tem preço que paga, né, é muito bom, vale super a pena. Então eu fiz um vídeo bem rápido falando sobre Ubatuba, sobre as características da cidade, né, uma cidade que eu gosto demais, né, dê minha opinião aí sobre a cidade, sobre morar em Ubatuba, sobre alguns bairros também interessantes da cidade e sobre alguns preços de imóveis atualizados nessas últimas horas, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima e valeu!